Eu vou te ensinar uma forma de você comprar qualquer moto que você quiser Tô falando de moto zero, de moto usada, mas principalmente de moto zero Pensa você comprar uma... sei lá, uma BMW 1250 GS por 12,5% do valor dela, não é uma boa? Pois é, então acompanha esse vídeo aí Trudinha! Guerreira Samotoca Top das top Vamos lá gente, vamos lá Tem que achar o cartório do portão agora Existe uma modalidade de compra que a galera que tem grana pratica E a gente que não tem grana não pratica, deveria ser o contrário Então às vezes a pessoa quer comprar uma lancha, quer comprar um barco, quer comprar um jet ski Só que o rico pensa diferente Ele pensa, pô, vou comprar uma lancha de 500 mil reais pra eu usar 10 vezes no ano Eu vou comprar um jet ski pra eu usar, sei lá, 8 vezes no ano Não vale a pena né No caso da lancha, você vai ficar pagando marina todo mês, vai ficar pagando manutenção Então isso tudo gera um custo né, não é só o custo de aquisição do bem, é o custo de manutenção também Então o esquema de compra compartilhada é da seguinte forma Você compra cotas de um determinado bem junto com outras pessoas Existem empresas no Brasil que estão fazendo isso Você compra, por exemplo, lancha, jet ski e tal Mas você não precisa fazer isso com empresas Você pode achar uma galera aí, juntar uma galera E fazer a compra E fazer um contrato De compra compartilhada nesse modelo aí de negócios né E por exemplo O ideal É você entrar num grupo aí de 8 pessoas Porque senão também fica muita gente Então eu vou comprar uma Fatboy 0KM na Harley Acho mais 7 pessoas A gente vai comprar essa moto em 8 Cada um vai dar 12,5% do valor da moto Pra comprar essa moto à vista E essa moto vai ser de todos nós Nesse contrato Entra todas as informações Quanto tempo cada pessoa vai poder ficar com essa moto Se você fizer em 8 pessoas Dá pra dividir bem aí a questão dos finais de semana Você já coloca em contrato, por exemplo Quem vai ficar com a moto em final de ano Em datas comemorativas Isso tudo é um acordo que você vai fazer com a galera Que entrou nas cotas ali junto com você Gente Esse negócio é muito sério Muita gente trabalha dessa forma Você pode achar que eu tô falando groselha aqui Mas não é não Pesquisa sobre compra compartilhada de lanchas De barcos, por exemplo Que você vai achar bastante informação E você pode trazer isso pra Pra tua realidade Por exemplo, pra comprar uma moto Deixa eu ver onde é que eu tô aqui Cartório do portão Ah, é ali Então é uma forma bem interessante Óbvio que assim Você vai ser Você vai ter parte nesse bem Ela não vai ser só sua Mas todas essas regras Dependendo das pessoas que estiverem no teu grupo Se você montar um grupo de pessoas que você conhece e confia Pô, vocês criam as regras Bolam ali E bem tranquilo Nos Estados Unidos é muito comum Você ver a galera chegando Com um carrão Lá eles tem um esquema um pouco diferente ainda Que tipo assim Oito pessoas Cada um compra um carro diferente Top E eles revezam entre eles esses carros O uso desses carros Então um dia eu tô com uma Ferrari Aí na outra semana eu posso estar com uma Lamborghini Acho que não é que não Gente Tô perdidaço aqui Pera lá Vou ter que fazer um chuncho aqui e voltar Deixa o carro me passar aqui Vou fazer um Acorda tiozão Você tá muito louco ali Tá pior que eu Então esse é um sistema muito interessante E que mais uma vez eu vou frisar Se você tiver uma galera ponta firme Vale muito a pena Vale muito a pena E tem galera dando curso aí hoje em dia De como fazer o contrato Como criar as regras Como gerenciar esse grupo E além de você Dividir o valor pra adquirir o produto O bem Você também divide os valores de manutenção Então a gente vai ter manutenção de mil De dez mil Não sei o que Já tá tudo estipulado E é dividido em oito pessoas Então fica a dica aí Pesquisa mais na internet Pra você descobrir Tem até modelos de contrato Em alguns lugares Pra você comprar E Fica de olho nessa modalidade aí Que é um troço que vai crescer muito no Brasil ainda Beleza gente Deixa eu me achar aqui Que eu tô meio perdido Preciso achar esse cartório Não posso perder muito tempo Beleza Um abraço Fiquem com Deus Valeu Fui E 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